Essa semana foi tomada por uma discussão séria e rápida demais, com galeria fechada. Um debate que culminou na aprovação de um projeto de lei aqui na Câmara, que afeta as relações de trabalho, a relação capital-trabalho, o tipo de desenvolvimento social e econômico que queremos para o país. Eu me refiro a essa lei da terceirização ampla, geral e irrestrita. No Brasil nós temos 25% da mão de obra já terceirizada. É um dado da realidade, sem dúvida. Com essa lei agora, a estimativa de pesquisadores é que em até oito anos possamos ter 75% do mundo do trabalho terceirizado. E isso não é bom, porque terceirização significa redutibilidade do salário, significa rotatividade da mão de obra, significa precarização. Regulamentar e garantir direitos aos terceirizados é algo fundamental. Agora, do jeito que foi aprovado aqui, e as emendas que vamos defender talvez não passem, você está eliminando a ideia de atividade fim de qualquer empresa e permitindo que tudo possa ser terceirizado, e não apenas as atividades meio, como hoje. Então, foi golpe sim nos interesses da classe trabalhadora. Não por acaso os empresários, os grandes empresários, apoiaram essa iniciativa. Não por acaso também eles são financiadores de muitas campanhas e de muitos parlamentares que votaram a favor disso. Fique de olho, fique atento e veja que quem financia continua mandando. Por fim, nós tivemos mais um capítulo frustrante da CPI, da Petrobras. O senhor João Vacari, tesoureiro do PT, veio aqui e não falou nada, exceto que todo o dinheiro que ele recolheu foi legal, registrado, parece que há uma lavagem de dinheiro agora pelo Caixa 1 de campanhas. E mostrou que, a verdade é isso, talvez a única verdade que ele tenha dito, que todos os grandes partidos e mesmo partidos de porte médio, mostrou números, foram financiados pelas empreiteiras investigadas na Lava Jato. Ou seja, a corrupção é ampla, geral e restrita, o financiamento espúrio das grandes empresas, inclusive que fazem da propina já um elemento de custeio dos seus empreendimentos, foi também bem significativo. E os parlamentares que investigam esses escândalos, foram eles próprios também, boa parte, a nossa exceção, financiados por essas empreiteiras. Está tudo mal parado. O episódio meio pitoresco foi a aparição de alguns ratinhos, roedores na verdade, porque eram hamster e um tal esquilo da Monrovia, que eu não sei nem, não conhecia essa espécie, que foram colocados ali no plenário para fazer um xiste, ou alguma alusão que rói a república. Não são esses inofensivos bichinhos, que aliás ficaram traumatizados, mas aqueles que, com honesto à corrupção e com muita hipocrisia, dizem combatê-la tantas vezes. Nós vamos prosseguir no nosso caminho de transparência em busca da justiça e da verdade.